Olá pessoal, chegando para mais um vídeo. Hoje não é bem para os fracos nem para os fortes. Hoje o que eu dito é para quem está ali jogando nas ondas. Gosta do fraco, gosta do forte, bebe os dois. Esse aqui eu dosei bem, tanto o açúcar quanto a dose alcoólica para todo mundo ficar felizinho no final da nossa churrascada. Claro, se você puder fazer churrasco do jeito que estão os preços. Mas beleza, é pelo menos aqui, esses drinks aqui é tudo com material baratinho. Eu tenho certeza que você vai fazer aí na sua casa e vai se jogar. Vai se acabar. Quer ver só? Então faz o seguinte, você curte aí, se inscreve aqui no canal se estiver chegando para aqui agora. Toda semana tem pelo menos um drink para você curtir na sua casa com a sua família. Então fica por aqui e eu já vou começando. Bora! Pessoal, esse drink aqui é de montar, então é só colocar as coisinhas e mexer. Copinho direto. Vou colocar bastante gelo. Vamos também de hortelã. O que eu vou fazer com esse hortelã aqui? Eu não quero ele nem macerar. Para liberar demais, porque ele acaba deixando um pouquinho de amargo. E eu também quero aproveitar ainda a aparência dele para decorar meu pó. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o galinho inteiro aqui na mão. E vou dar um tapão. Assim ele vai ficar amassadinho, mas vai liberar o sabor. Gente, o cheiro que dá é na hora. Aumenta muito o cheiro que toma conta. Vamos colocar o limão. E aí o limão eu vou colocar aqui bem em cima do hortelã. Porque o limão, o ácido do limão aumenta a liberação do hortelã sem fazer ele ficar amargo. Vamos de 50 ml de rum. Aqui eu estou usando o rum cristal. Mas se você tiver o rum carta branca, pode ser. Eu só acho que o rum escuro, o rum dourado não combina com os mojitos. Vamos colocar um pouquinho de água com gás. Vou deixar o restinho aqui do lado. Vou pegar kiwi, 50 ml de kiwi já amassadinho, amassadinho. E vou colocar aqui. Agora eu vou só mexer. Só para incorporar tudo. Puxa o seu kiwi para que ele entre em contato com tudo. Mas que ele fique mais distribuído entre os giros. Uma fatia de kiwi que eu vou colocar aqui pertinho do hortelã. Ajudar a segurar esse hortelã aqui que está meio fraquinho, né? Dá o tapão que tomou. E olha, nosso drink lindinho. Bem decorado. Vou colocar aqui também um canudo. Me atualizei, né gente? Vocês estão curtindo legal o vídeo. Então já dá para comprar mais coisinhas. Então comprei um canudo aqui de vidro. ecologicamente correto. E vamos para a parte boa desse canal. Parte muito boa desse canal. Eu gosto muito. Dose formiguinha aqui. Possivelmente ainda vai querer dar uma adoçadinha a mais. No caso de adoçar nesse tipo aqui. Já tem vídeo ensinando a fazer xarope de açúcar. Aí evita que você tenha que ficar mexendo. Agora se você não está afim de fazer o xarope de açúcar. Que já tem vídeo aqui no canal ensinando. Você pode diluir o açúcar no limão. Já adianta o celular. Mas eu que não estou na fase. Então formiguinha assim. Tá show de bola. Lembrando. O kiwi macerado ainda entupidia no canudo. Eu estou usando aqui um canudo mais grossinho. Se o seu canudo é fininho. Você vai ter problema. Então é melhor bater no liquidificador. Beleza? Então espero que você tenha curtido. Tanto de deixar o meu like. Quanto de ter apreciado. A minha receitinha. E aclaro. Compartilha. Com quem você acha que também vai gostar. Dessa receita. E espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau.